Agora são 8 horas e 32 minutos, vamos falar agora sobre um festival bastante interessante que se chama Pelos Povos da Floresta. Restaurantes apresentam receitas que vão dar visibilidade a ingredientes de povos tradicionais. A gente está falando agora com o Rodrigo Junqueira, ele que é assessor do Instituto Socioambiental, o Isa, que já está aí no Skype. Bom dia, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marilu, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Igualmente, e também temos a Mara Salles, que é chefe do restaurante Tordesilhas em São Paulo e pesquisadora e autora do livro Ambiências, que a gente pode falar inclusive a respeito, né Mara? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, é um prazer estar falando com vocês, viu? O prazer é o nosso, Mara. Bom, Rodrigo, acho que começa com você, né, para falar exatamente sobre, enfim, essa ideia, né, de se fazer este festival pelos povos da floresta. Como é que foi que surgiu a ideia aí, hein? Bom, a gente sabe que esse nosso Brasil, ele é repleto de diversidades que é tão pouco conhecido, né, pela nossa população, e que essa diversidade toda, com ingredientes, com culturas, com saberes, ele é cuidado, né, por esses povos da floresta. Então, existe aí toda uma economia da biodiversidade da floresta que pode chegar e deve chegar aí no prato de cada um dos participantes desse festival. Então, nesse momento, nós fizemos parceria, como com a Mara, para que, através desses pratos, ele consiga aproximar, né, essas culturas e essa realidade tão pouco conhecida do brasileiro, para cada um que está aqui nos centros urbanos. Então, foi assim que surgiu essa ideia, e ainda mais num momento tão difícil que a gente está vivendo, né, em que a intolerância, o desrespeito a toda essa diversidade socioambiental e cultural de inúmeros povos que habitam o nosso Brasil. Exatamente. A gente abriu hoje o jornal, né, tanto Mara e Rodrigo, a gente abriu o jornal falando exatamente da morte de dois indígenas Guajajara, né, já é o terceiro, né, nesses últimos dias aqui, meses, e realmente essa é uma excelente iniciativa, porque mostra, né, exatamente a valorização, né, desses povos, da população ribeirinha, dos quilombolas, dos indígenas, e como é que isso vai para a mesa em Maraçales? Conta para a gente. Olha, é uma tristeza mesmo essas notícias, não, Marilu? Exato. O que acontece é o seguinte, nós cozinheiros, o nosso maior desafio é levar para os nossos clientes os produtos bons, frescos, justos, limpos, né, livres de veneno, e não dá para fazer cozinha sem pensar. Quando você, na verdade, está, por exemplo, usando o pequi num prato, você está promovendo não só a sobrevivência dessas comunidades que extraem essas sementes do pequi, né, essa fruta e produz o óleo, assim como as árvores de castanha do Pará, por exemplo, a castanha do Brasil. Quer dizer, quando você compra um produto, você está não só ajudando essas comunidades, mas também você está permitindo que a floresta sobreviva, né, e que tanta gente não quer que ela sobreviva, né? Então, a gente está fazendo parte, se juntando aí a outros restaurantes, amigos, e estamos promovendo esse festival lindo, fazendo pratos com produtos maravilhosos, e é isso. Muito bem. A gente volta a falar, Mara, sobre os pratos, né, que vocês devem servir aí no Tordesilhas, mas eu pergunto aqui para o Rodrigo, né, quantos restaurantes estão envolvidos, quais são os parceiros desse projeto? Então, são oito restaurantes, né, que estão envolvidos nessa iniciativa, né, além do Tordesilhas da Mara, a gente tem o Balaio, e o Balaio Café, o Banzeiro, o Dalvidito, o Deligarage, o Jojolabi, e o da Marilhas e o Bestain, além do Rainha, que fica no mercado de Pinheiros, né, então tem opções para todos os bolsos, todos os gostos, né, e é uma oportunidade muito presente para que os paulistanos possam conhecer efetivamente essa cultura desses povos, né, então, e dessa maneira, como a Mara bem falou, vai estar contribuindo efetivamente para mostrar que não existe só um jeito de cuidar e de produzir, né, porque essas pessoas, essas comunidades ancestrais, eles vivem há muitos anos dessas florestas e com essas florestas, e sem essas pessoas não tem essas florestas, sem essas pessoas a gente não vai conseguir tentar dar conta dessa emergência climática que nos aflige, né, então é super importante que se conheça mais de perto isso, é uma oportunidade, né, e estão todos convidados para chegar aí em um desses lugares e deliciar desses produtos e desses pratos tão feitos com tanto carinho por esses chefes. E Rodrigo, só para a gente acrescentar, quais são as comunidades que estão participando? Então, são inúmeras comunidades que estão, mas a gente poderia destacar aqui os povos do Xingu, né, os índios do Xingu, os Yanomami, o pessoal do Rio Negro, com a sua pimenta Baniwa, tem gente aqui, mais perto de São Paulo, das comunidades quilombola, né, gente mais do interior do Pará, então é repleto de comunidades do Vale do Ribeira, do Xingu, no Mato Grosso e no Pará e no Rio Negro, tanto no Amazonas quanto em Roraima, com produtos aí, castanhas, farinhas, especiarias de forma geral, óleos, mel, né, e muitas outras delícias. Muito bem, delícias que a Mara Salles pode contar para a gente, né, por exemplo, Tordesilhas, né, o que vai servir, com quais comunidades vocês vão trabalhar, hein, Mara? Bom, olha, quando você abre um óleo de pequi de um quisede, por exemplo, que é um óleo produzido aí no Parque Indígena do Xingu, você percebe não só que você está fazendo tudo isso que eu falei no início da gravação do programa, mas também como é delicioso, como é bom o produto. Eu estou fazendo uma muqueca de pupunha com esse óleo de pequi que traz um perfume incrível, junto com essa muqueca nós estamos servindo uma farinha de mandioca produzida pelo Quilombo Porto Velho, aqui do Vale do Ribeira, que é uma farinha que eu senti um gosto antigo, daquelas produções artesanais, tudo feito muito manualmente, não é, com tradição, e também estou servindo uma talhada, que é um doce muito tradicional aqui do Vale do Ribeira, também do Quilombo Porto Velho, que é uma rapadura feita com caldo de cana, gengibre, e é deliciosa, eu acabei fazendo um suco com essa talhada, ficou delicioso também. Ah, que legal. E Rodrigo, é importante lembrar, né, que esses povos tradicionais, eles não usam agrotóxicos, né? É tudo alimento aí de verdade, limpo, não é isso? É, sem dúvida, são como eles, né, aprenderam historicamente, mostrando que isso é sim produtivo, né? Na nossa sociedade a gente vê muita gente insistindo que para você produzir, você precisa trazer uma série de venenos, né, ou de agrotóxicos para você conseguir uma certa produtividade, e esses povos e esse festival mostra o contrário, né? É possível sim produzir com muita diversidade, né, gerando muita inclusão dessas famílias, dessas comunidades, sem você estragar ou sem você diminuir a qualidade desses alimentos, né? Perfeito. Mara, cada vez mais os chefes de cozinha estão atentos a isso, a tentar, né, colocar no cardápio produtos orgânicos? Com certeza, com certeza, quem pensa, quem faz cozinha consciente, com certeza. E esses produtos que nos chegam agora especialmente são verdadeiras joias, né? São feitos pelas mãos, por pessoas que compreendem os ciclos, das estações, que guardam a floresta, que têm um profundo respeito pela terra, e cada dia mais a gente está precisando desses guardiões, estão precisando viver com um pouco mais de ar puro, com um pouco menos dos impactos aí do aquecimento global. E tudo isso, além da gente trazer um gosto, uma delícia, um ingrediente saudável para o prato, a gente também está promovendo isso. Então, é muito maravilhoso participar de tudo isso. Exato. E é bom saber de onde vem a comida que a gente come, né, Mara? Olha, claro que sim. A gente quer saber tudo, a gente quer comer a galinha, saber o que a galinha está comendo, né, quem deu a comida para a galinha. E nesse caso, por exemplo, a gente sabe tudo, sabe como eles cuidam, em que época que eles colhem, eles respeitam os ciclos, eles fazem isso com métodos tradicionais, eles têm uma intimidade com esses ingredientes, respeitando profundamente toda a relação que eles têm com esse meio ambiente. Então, é duplamente satisfatório. E, Rodrigo, a gente vai poder entrar em contato com os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, aqui nesse festival? Então, vocês, cada um desses restaurantes, vão poder apreciar esses pratos, né? No final dele, no dia 14, que vai ser sábado que vem, coroando essa jornada, lá no mercado de Pinheiros, apresentar todos esses produtos, vão ter representantes desses povos, né? Com destaque para o lançamento do chocolate Yanomami, de um cacau nativo, né, dentro da terra Yanomami, e de um povo que está seriamente ameaçado pelo garimpo ilegal, né? E que é fundamental que todos nós conhecemos mais e podemos valorizar esse produto. Então, lá no mercado de Pinheiros, no próximo dia 14, vão poder conhecer alguns dessas pessoas e, principalmente, desses produtos, desses ingredientes que estão aí engrandecendo esse festival. Perfeito. Mais detalhes tem no site do Iza, né? É isso? É. Vocês conseguem entrar, quem também não puder ir lá, vocês podem acessar pelo site do Iza, né? Que é www.socioambientaltudojunto.org. E lá tem uma loja online, em que as pessoas podem comprar esses ingredientes. Ontem eu tive a oportunidade de ir no Tordesilhas, viu, Mar? Comi essa muqueca sensacional. Ah, você comia? Então, e tem o requinte do... Tem esse sabor delicioso do óleo de Pequi, né? Dos quincedes. Não é perfumadíssima. Não é a pessoa que pode não ir lá, ela pode comprar também esses produtos aí na nossa loja. Muito bem. Ela estava falando, você estava falando, acho que você não ouviu. É perfumadíssima, né? Não é isso? É, muito perfume, é. Perfeito, tá certo. Então, Rodrigo e Mara, foi um prazer falar com vocês. Ótimo festival aí pelos povos da floresta. Um grande abraço. Prazer em falar contigo, Mara. Beijo. Obrigada, Marilu. Prazer nosso aqui, viu? Prazer. Obrigada. Prazer falar com você também, viu, Rodrigo? Um abraço. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E vamos lá todos prestigiar esse grande festival que está acontecendo agora, essa semana. Parabéns, parabéns. Falamos aqui com o Rodrigo Junqueira, ele que é assessor do Instituto Socioambiental e também com a Mara Salles, chefe do restaurante Tordesilhas, aqui de São Paulo.